Seja bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Como está o estudo da lição na sua casa? O projeto Hashtag Eu Tenho Lição incentiva o estudo da lição da Escola Sabatina para os pequenos. Ensina o caminho que teu filho deve andar, o incentive e estude a lição com ele. Isso é parte importante da infância para que a criança cresça nos caminhos de Deus. Para você jovem e adulto que está procurando um conteúdo legal para complementar seu estudo da lição, todo sábado às 20h, lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Essa semana teremos Terça do Poder com o Ministério da Mulher. Acontecerá às 19h aqui na igreja. A programação estará linda e muito especial. Não fique de fora. No próximo sábado, o pastor Rodrigo Silva estará conosco para dar início à Semana Santa com o título O Amor Vive. Não se esqueçam que durante a semana, do dia 10 a 15, os cultos serão feitos em forma de pequenos grupos nas casas. Procure um anfitrião e não deixe de participar. O encerramento acontecerá no sábado, dia 16, aqui na igreja com o pastor Rodrigo Silva. No sábado, 9 de abril, eu quero ver todo mundo em Limeira para o nosso Impacto Esperança. Você já pegou sua vaga no ônibus? Se ainda não, corre porque as vagas são limitadas. Serão apenas 5 ônibus que estarão nos levando para Limeira. Faça já sua inscrição neste link que aparece na tela. Mas não existe Impacto Esperança sem livro. Para isso, nós precisamos da sua ajuda. O número de pessoas que serão alcançadas também depende de você. É através das doações que os livros são comprados para depois serem distribuídos. Contamos com a sua contribuição. Impacto Esperança é missão, é obra e é responsabilidade. Faça parte disso. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, nos cultos, nos ministérios, ou até mesmo está interessado em conteúdos complementares para a sua vida espiritual, acesse igrejonasp.org. Lá você tem acesso a notícias e artigos toda semana. Confira. Essas foram as notícias deste fim de semana. Tchau, tchau e até o próximo Igreja Nasco em Destaque.